Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de nós gostaria de cumprimentar a Sra. Doutora Sara Augusto de Matos e fazer votos que as funções que exercerá na Comissão Independente venham no sentido daquilo que são os objetivos para o qual fui criada e que corra tudo de acordo com o espectáculo. Eu tinha algumas perguntas para fazer, além de alguns comentários. Esta audição é uma espécie de corolário de uma alteração que foi sendo desenhada já há algum tempo, esta parte, por parte do Parlamento, com origem naturalmente no Governo, mas depois com debate no Parlamento e com a intervenção dos partidos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desde a primeira hora, mesmo antes da crise pandémica que nos afeta, lançou a ideia da necessidade de uma alteração do regime de contratação pública. Essa ideia está baseada em factos, que eu julgo que a Sra. Doutora compreende, que tem a ver com a dificuldade de execução do investimento público. Naturalmente nós temos consciência que não é apenas uma causa legislativa, de alteração legislativa, mas percebemos que era importante fazer algo para acelerar o investimento público. Ora, essa necessidade ficou bastante mais óbvia com a pandemia e, sobretudo, com a existência de um instrumento financeiro que irá disponibilizar muitos meios financeiros nos próximos anos e que necessitam de uma execução rápida, mas sobretudo uma execução com grande sentido de responsabilidade e com máximo de transparência e escrutínio. Aliás, esta tem sido uma controvérsia na sociedade portuguesa e tem havido muito bata em torno disto. E, portanto, temos consciência que temos que usar bem o dinheiro, temos que usar com transparência e com escrutínio. Portanto, nessa perspectiva, gostava de deixar algumas perguntas, algumas que já fiz aos seus colegas desta comissão. Uma delas tem a ver com a ideia que está instalada na sociedade portuguesa e que tem sido muito divulgada pela opinião pública sobre o passado, mais ou menos. Bem, não estou a falar do futuro, estou a falar do passado, de que a utilização dos meios, e eu não falo da contratação pública de para cima, mas a utilização dos meios dos fundos europeus, em particular, no fundo gozam de uma falta de transparência e colocam Portugal na linha da frente dos países menos cumpridores no que diz respeito a esta matéria. Gostaria de ter a sua opinião sobre isto. Outra questão tem a ver com uma pergunta que também já fiz a um dos seus colegas e que gostaria de voltar a precisar, que tem a ver com a preocupação que também existe, e existe no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de que, por um lado, há uma necessidade, naturalmente, de agilizar e de fazer mais, de diminuir a burocracia no sentido de garantir que os meios usados são usados de forma célebre e bem usada, mas a pergunta é se não há, não pode haver aqui um excesso de fiscalização, um excesso de entidades e um excesso de intrusão, digamos assim, uso isto com aspas, por exemplo, nas instituições e nas empresas que possam eventualmente colocar em causa o objetivo da própria alteração legislativa, que era agilizar e tornar isto tudo mais rápido e podermos, de alguma forma, usar o dinheiro o mais rápido possível. Finalmente, uma última pergunta que tem a ver com a sua opinião sobre a forma como esta Comissão Independente pode, de facto, garantir mais transparência e mais escrutínio e como é que se pode articular com todas as entidades que hoje já temos disponíveis para este processo de fiscalização. Muito obrigado.